Chovia por volta das 10 horas da noite deste domingo, quando houve o capotamento. O acidente foi registrado no prolongamento da avenida João Arinos, na saída para Três Lagoas. Nas remediações dos bairros Maria Aparecida Pedrociã e Jardim Noroeste, segundo o motorista, a causa teria sido uma aquaplanagem. Mas nossa reportagem não encontrou sinais de água parada no asfalto. Um rapaz e uma senhora aí, que alegaram que estava retornando de Ribos e Rio Pardo, num aniversário, e eles alegaram que após passarem do quebra-mola ali, o veículo aquaplanou e se perdeu na curva e acabou achando esse buraco que tem aí no canteiro central. Por sorte, o condutor e a passageira, uma idosa, não ficaram com ferimentos graves. Inclusive, até recusaram ser atendidos pelos militares do Corpo de Bombeiros. Este é o buraco na via citado pelo condutor do veículo. O mesmo que fica bem na lateral da pista já teria causado outros acidentes. Lembrando que por ali também há uma curva, onde o motorista precisa ter muita cautela e ficar de olho no velocímetro. O guarda-rail é mais uma medida de segurança aí, em curvas. Porém, isso aqui é uma rodovia que é de responsabilidade, acredito, que seja do DENIT, o setor responsável, para que instale ou não um guarda-rail no local. Tem um buraco aí que é, de certa forma, recorrente, né? Porém, o Corpo de Bombeiros salienta e solicita dos cidadãos aí que tomem cuidado com o limite de duas cidades da via, principalmente em dias chuvosos, né? Que tomem cuidado em realizar as curvas e tal.